Oração da noite para sua proteção e descanso. Amém. Boa noite, queridas e queridos amigos. Tenham todos uma noite com muitas graças e proteção. Com grande alegria, recebemos vocês para a nossa oração da noite de 3 de agosto, quinta-feira. Vamos nos unir em uma bela oração, agradecendo ao Senhor e pedindo por todas as causas. Pedimos encarecidamente sua ajuda, se inscrevendo no canal. Por favor, passe esta oração para amigos que gostem de orar, agradecemos muito. Amigas e amigos, com muita fé, pedimos ao Senhor que abençoe todas as causas, tanto na vida pessoal, quanto na profissional. Que todos os problemas sejam resolvidos, o mais rápido e pacificamente possível, com todos os envolvidos agindo em conjunto, para encontrar uma solução que seja adequada e justa a todos. Rogamos que a sabedoria do Senhor nos ajude, a tomar as melhores decisões, tendo inteligência para agir de forma correta e justa sempre. Que aquilo, que não dependa de nós, seja resolvido o mais rápido possível, e que tenhamos a paciência necessária para aguardar a resolução. Amém. Oração da noite de quinta-feira Senhor Deus de bondade, nesta noite quinta-feira, venho diante de Ti para agradecer todo o bem que realizastes neste dia de minha vida. Muito obrigado pelo ar que respiro, pelo alimento à minha mesa, pelas pessoas que amo. Muito obrigado pela luz que vem do Teu Espírito Santo, que ela nos ilumine a noite com paz, harmonia e descanso reparador. Eu te peço, Senhor, que sempre ilumine meus passos e meus caminhos com o brilho da Tua sabedoria, ainda hoje e que permaneça no dia que amanhã se iniciará. Dá-me bom senso, lucidez e discernimento para não me entregar a falsas ilusões. Protege a minha família e a todos os que eu amo de qualquer falha ou engano. Mostra-me sempre a beleza da Tua verdade e do Teu amor, para que eu possa ser instrumento da sabedoria que vem de Ti. Tudo isso eu te peço por Jesus Cristo, Teu Filho e nosso irmão, na força e na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Amém. Querido Deus, aqui estou, o dia terminou. Quero orar, agradecer, o meu amor eu Te ofereço. Te agradeço, meu Deus, por tudo que Tu, meu Senhor, me deste. Guarda-me a mim, a minha família e aos meus entes queridos. Muito obrigado, meu Deus, por tudo quanto me deste. Dás e darás. Amém. Em Teu nome, Senhor. Descansarei tranquilo. Assim seja. Senhor meu Deus, mais um dia chega ao fim. Obrigado, Senhor, pelas coisas boas e ruins. Porque mesmo estas me ensinam a depender mais de Ti, neste momento. Quero lhe entregar tudo, as dificuldades e preocupações, as conquistas e alegrias de hoje. Sei que o Senhor esteve comigo até agora. Acalma minha mente e coração para que eu possa dormir bem. Retira todo o medo, ansiedade e angústia da minha alma. Ajuda-me a amar sempre e perdoar aqueles que me ofenderam. Que eu descanse na Sua paz. Confiado sempre na Sua palavra que é fiel. Concede-me um sono reparador. Alivia todo o cansaço físico e mental. Em nome de Jesus, eu Te peço e agradeço. Amém. Meu Pai, agora que as vozes silenciaram e os clamores se apagaram, aqui ao pé da cama minha alma se eleva a Ti para dizer, creio em Ti, espero em Ti, amo-Te com todas as minhas forças. Glória a Ti, Senhor. Deposito em Tuas mãos a fadiga e a luta, as alegrias e desencantos deste dia que ficou para trás. Se os nervos me traíram, se os impulsos egoístas me dominaram, se dei lugar ao rancor ou à tristeza, perdão, Senhor. Tem piedade de mim. Se fui infiel, se pronunciei palavras vãs, se me deixei levar pela impaciência, se fui um espinho para alguém, perdão, Senhor. Nesta noite, não quero me entregar ao sono sem sentir sobre a minha alma a segurança de Tua misericórdia, Tua doce misericórdia inteiramente gratuita, Senhor. Eu te agradeço, meu Pai, porque foste a sombra fresca que me cobriu durante todo este dia. Eu te agradeço porque, invisível, carinhoso, envolvente, cuidaste de mim como uma mãe em todas estas horas. Senhor, ao redor de mim tudo já é silêncio e calma. Envia o anjo da paz a esta casa. Relaxa meus nervos, sossega o meu espírito, solta as minhas tensões, inunda meu ser de silêncio e de serenidade. Vela por mim, Pai querido, enquanto eu me entrego confiante ao sono como uma criança que dorme feliz em Teus braços. Em Teu nome, Senhor, descansarei tranquilo. Assim seja. Mentalize suas causas e escreva o seu pedido de oração nos comentários. Dedique agora alguns momentos para meditar com o Senhor. Vamos orar agora por proteção e graças. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Mantra de quinta-feira. Eu sou capaz de conquistar tudo o que desejo. Assim seja. Mantra para 2023. Caminhos maravilhosos em 2023 e para sempre. Repita sete vezes todos os dias do ano. O Universo conspira em meu favor, e meus caminhos serão maravilhosos em 2023 e para sempre. Assim seja. O Universo conspira em meu favor, e meus caminhos serão maravilhosos em 2023 e para sempre. Assim seja. Amém. Permaneça conosco em oração, deixando o seu like, se inscrevendo em nosso canal, e compartilhando esse vídeo. Obrigado por orar conosco, que o Senhor te abençoe, e aos seus afetos, agora e para sempre. Amém. 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 Tchau, tchau.